Toda atleta tem que se preparar, aquecer o corpo, acordar os músculos e cuidar muito bem deles. Quem gosta de praticar esportes tem sempre Massageol por pé. Nunca se sabe quando uma contusão vai acontecer. Por isso Massageol sempre entra em campo comigo. É fácil de aplicar e age rápido, como tudo no esporte deve ser. Massageol, o companheiro de quem pratica esportes. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.